Família, vambora, certo? Começando mais vídeo aí pro canal do Peticino, certo? Antes de começar o vídeo, curte, comenta, se inscreve e compartilha, certo? Família, hoje eu tô puxando o canal aqui, é pro canal... Não, hoje eu tô puxando o vídeo pro canal do Peticino, certo? Então, família, vambora. Quem gosta aí que eu puxei os vídeos pro canal do Peticino, já deixei aqui nos comentários, certo? Se vocês gostam que eu apareça aqui no canal também, deixa nos comentários, certo? Família, hoje o vídeo vai ser o seguinte, deixa eu até falar um pouco abaixo. Eu vou esconder a câmera em algum lugar ali, hein? Vou ver o lugar ainda. Nessa que eu esconder, eu vou fazer o quê? Pera aí que eu tava lendo isso agora. Nessa que eu esconder, eu vou fazer o quê? Vou chamar a Mafia e falar que eu quero conversar sério com ela. Ah, vou começar a meter o louco, falar desculpa, eu ainda gosto de você, não quer voltar pra mim, enfim, vocês vão vir no vídeo, certo? Eu vou aqui esconder a câmera já já, eu volto com vocês, certo? Vambora, acho que é aqui na sala mesmo. Deixa eu ver se é algum lugar aqui que fica bom. Mafia, vem aqui. Não, 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 eu acho que é acidente. Eu estou desculpando, eu te escutando. Mas eu não mordo. Tá bom. Você começa aí, que não precisa pensar, não é? Você vai fazer o louco também. Nossa, culpa nossa, velho. Para, não joga com a culpa toda, eu tenho em mim também. Você vai chorar? Você sabe que tem um pouquinho de conta de você também. E assim, sei lá, querido, tipo... Não sei o que dizer, mas o que a gente consegue. Posso falar? Vamos! Não, parceiro. Mas, tipo, assim... Eu ainda gosto de você. É sério? Não sei, parceiro, eu vim pra conversar com você aqui. Eu, tipo, concordo de você ainda. Eu, tipo, não tô tão cansado de você. Arranquei. Arranquei, mano. Você tá chafando. Chafando. Por quê? Não, você veio na cara. Chafando. Por quê? Mas, você tá correndo lá. Não, parceiro, não tô correndo. Ele é você, parceiro. Qualquer um vai tocar com você. Mas, a sua mesa já foi. Minha mesa já foi, mas eu vou passar com a Santa Catarina. Mas, eu tive como estar lá atrás. Ah, ah, e eu vou passar com a Santa Catarina. Da primeira... Não. Você tá vendo? Você tá vendo? Da primeira vez? Um. 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 Como foi o seu vento por Nestaça ter ficado assim? Foi sua e menina? Não, foi sua. Será que é um espaço de comunicação? Foi parte dos dois que nasceu assim. Mas na volta de comunicação foi sua, porque eu não estava fazendo dinheiro. Não, eu cheguei aqui e você já estava de novo comigo. Você só tinha esquecido de me avisar. Não estava de novo. E você falou sobre o que? Onde eu vi? Eu falei o que é de você. Sua voz é irritante? É. É, um pouquinho. Você não consegue ficar... Você nem chega muito perto de mim. Não, é sério. Você não consegue ficar perto de mim. É possível. Não sei, você o que disse? É possível. Por que você não está? Mas é sério que eu faço. Eu... É tipo... Conversar com a Ana, tipo, com a sua vida. Não sei o que era, mas que eu não sei o que era. Não sei o que era o que era, mas eu não sei o que. A outra que não. Não sei o que era o que estava com a Ana. Porque estava com a outra e um com a outra. Não. Só será garota para a outra. Pensa em toda a pele. Vai sair de novo. Vai ser muito legal. Não vai ficar de novo. Vai ser bastante. E não fica de novo. Aí não fica de novo. Entendeu? Como assim? Vamos ficar na escadivela. Olha aí. Tipo assim, o que aconteceu aqui, tipo, continua lá e esquece. Não, porque aí depois quando você não vai se vai esquecer o que aconteceu lá. Jamais. Jamais. Não, sabe porquê? Por que você não conhece? É, muita atividade. Claro. Aí depois, depois se for a mulher e a outra. Sempre para pegar mais. Come. Só comendo? Tá bom, só comendo. Tô muito bem. Mas aí, tipo, fica mais... Pode ser? Não, a gente vai seguir até assim, não. Tá bom, então, vai estar conversando até lá para a gente ficar suave. Pode ser? Aham. Aham. Imagina que toque na vida de casa, mas tem uma pequenininha sem você. Eu acho top. Você não tem? Não, você vai ter que lutar aqui também. Você vai deixar alguém lá? Ah, tá. Por que lutar muito? Porque sim, né? Pois. Mas você tá só comendo. Não, não. Você tá comendo. Ah, porque assim... Muito gosto. É sério. Você vai passar uma hora que eu prometo. É sério. Eu sempre gostei de você, tá? Tipo assim... É sério. É sério. Eu pensei até... É sério. Eu acho que ele... A gente... Você acha que ele é igual namoro? Às vezes, tipo, um amor namoro. Não foi a gente que você me amou ainda, lá na frente do Mar esista. Não é sério. Tá ok, né? Mas já não, às vezes, me amou ainda. Você perde? Você tá lá? Não, senhora. A gente tem um negócio bem. Você vai refusar um trecho de negócio ou tipo, de me amou? Você não vai ter dinheiro? Não, você não tem dinheiro de negócio. Não, eu tava com ninguém que eu tava lá, Mas não vai ver como é que vai trabalhar. Tá bom. Mesmo você, na sua parte. Você gosta de mim ou não? Você gosta de conversar. Você gosta de conversar. Vai dar exato o quê, não? Não. Aí você me fala para você. Você não é real. Não, não faz assim. Eu acho que é muito interessante, né? Com pessoas. Com pessoas. Com pessoas. As pessoas. Não. É. Não é tão interessante. Não é? Não. Eu ouvi. Imagina, você fala que aceita Estava ferrada Por que? Mas eu mandei a real, eu fui sincero Pelo menos Pode ler aí, sincero é meu bom Que nessa alanás dá direção Nós toca o trambor Você não conhece, né? Você não conhece a internet de Santa Catarina Preconcente? Agora é sério, vai lá dar um rolê de casalzinho Então Maria Fernanda Encerra o vídeo aí Você vai deixar comigo pra encerrar o vídeo? Então foi isso, gente Curte, comenta, compartilha Comentem o que vocês acham sobre isso, tá? Se vocês acham que no fundo Tem algo de verdade aí nas palavras do Ege O dó E o que vocês acham sobre tudo isso? O que vocês esperam Dessa viagem Vai vir muita coisa legal E é isso Curte, comenta, compartilha E se inscreve no canal Vambora